Eu tive a sorte, chamemos-lhe assim, eu tive a sorte de ter tempo para crescer e para definir muito bem o que é que gostava de fazer. Foi até muito tarde, o outro é muito tarde, eu tive dúvidas se não devia ter ido para a estiva, até porque ganhava mais dinheiro. E de pensar o que é que, se era realmente esta profissão que eu criei. E deu-se o caso, por acaso, numa peça infantil, por acaso, do António Torrado, o Zaca Zaca, que eu percebi que realmente era este o meu trabalho, era esta a minha profissão, era onde eu me sentia bem. No momento em que eu tive que atuar ao pé do público, em que eu tinha que estar de olhos nos olhos com eles, como tu tens aqui, tens que estar de olhos nos olhos com eles, e o próximo, não é em cima do palco, é próximo. Saber que consigo lidar com isso, e foi nessa altura que eu descobri. Mas eu já tinha, já tinha apoio técnico toda à volta, percebes, já tinha aprendido muito. Em casa, não é? Não havia aos meia-dia sempre a perguntar, não me sento, um bocadinho, não me sento isto. Eu tive um bocadinho mais que vencer essa barreira em relação aos colegas que me conheciam como o Bolinhas, que eu não deixei de ser, não é? E que me conheciam de dentro dos bastidores. E depois o nome foi o Vaz Santana. Também podia falar muito, não é? O Vaz Santana podia falar muito, para chamar Bolinhas ao... E chamava-me também. É o grande imitador do Vaz Santana. E o Vaz Santana sabia isso. E depois era, foi uma construção a pouco e pouco. Não, continuo a responder, mas em Vaz Santana. Porque eu apanhei a deixa, que és grande imitador do Vaz Santana. Portanto, podes continuar a responder, mas em Vaz Santana. Só um bocadinho, só um bocadinho. Até dizer, melhor candidato. Boa noite. O Vaz Santana faz morreio de um larume. Como eu digo, não te dignas a vir cá abaixo, larume, a um pobre trafiúdo. Não te dignas a baixar-te até mim, convencido que és alguei. Não te dignas a vir cá abaixo, não te dignas a vir cá abaixo, não te dignas a vir cá abaixo.